Ha! E aí DJ LZ, da Big Marabras, melhor ninguém faz, tá ligado? Aí, o DJ Fabito, moleque é forte, o moleque é o brabo da brabo da brabo da pitária E aí DJ LZ, da Big Marabras, melhor ninguém faz, tá ligado? Essa que o game lançou, vai pra todas as foguetas E aí DJ LZ, da Big Marabras, melhor ninguém faz, tá ligado? Depois do céu da mão E eu quero ver se tu vai 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 E eu quero ver se tu vai